Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três eles no final, e hoje eu vou falar de Death Note. Mas Mikannn, por que você tá falando de Death Note? Mó velho, né? Então, na verdade não, porque Death Note voltou. Voltou brevemente com um especial, que foi publicado agora no começo de fevereiro, com os autores originais, ou seja, o roteiro do Tsugumi Oba e a arte do Takeshi Obata. Esse capítulo, pelo que eu entendi, é um one-shot, ou seja, uma história que se resolve em si mesma. Eu já li e vim aqui comentar com vocês a respeito do que que ela é, se ela é legal, se não é e tudo mais. Caso você não tenha visto, eu tenho vídeos que falam de Death Note aqui no canal. Tenho dois vídeos sobre o filme da Netflix, que adaptou Death Note. Tem um que eu falo se ele é bom ou se é ruim, spoiler, é muito ruim. E o segundo vídeo fala das diferenças entre o filme e o mangá. Também tem outro vídeo que eu falo mais do anime de Death Note, vai estar linkado aqui na descrição. Ok, então Death Note, o mangá, terminou lá em 2006. E é muito estranho a gente parar pra pensar, né, já faz quase 15 anos do fim dele. Então muita coisa mudou no mundo e nesse one-shot eles quiseram fazer como seria se o Death Note se passasse agora, atualmente. Então como essa história se passa depois de Death Note, obviamente vai ter algumas coisas do final de Death Note que vão ser spoiladas nesse vídeo aqui. Mas eu não vou dar spoilers da história nova, beleza? Então caso você ainda queira saber o final de Death Note, vê primeiro e volta aqui depois. Mas então beleza, lá no final de Death Note, em 2006, a gente teve a derrocada do Kira, o Light e a Gami, né. E o próprio Ryuko, né, o Deus Amor, Tishinigami, escreveu o nome do Light no caderno que é o Death Note, que pode matar qualquer pessoa que você quiser, desde que você tenha o rosto dela em mente, tenha as regras e tudo mais. Ele foi lá e escreveu o nome do Light. Só que assim, o Kira, a entidade que ou era o Light ou eram outras pessoas que trocavam de lugar com o Light, dependendo de quem estava com o Death Note naquele momento, se tornou uma figura histórica muito importante no mundo. Pensa que se passaram vários anos desde o fim do Kira. E a gente tem uma sociedade japonesa hoje em dia que nos livros de história e de ética fala muito a respeito do Kira. Ele realmente diminuiu a taxa de criminalidade do mundo drasticamente. Só que ele não é considerado oficialmente uma boa pessoa. Pelo contrário, ele é considerado um terrorista em massa. É um cara que matou uma quantidade imensa de pessoas e considerado um monstro. Ao mesmo tempo, tem pessoas que consideram o Kira uma espécie de Deus ou um herói, porque foi essa entidade que fez com que a criminalidade caísse. Isso é o contexto que é apresentado de hoje em dia, mas eu acho que é importante trazer como que era no mangá antigo, né. E as pessoas se aproveitavam muito do anonimato da internet para exaltar e para cultuar o Kira, para manifestar o apoio a ele, enquanto que publicamente muita gente condenava as ações dele. E se a história de Death Note da outra vez começou porque o Deus da Morte estava entediado, dessa vez é meio parecido também, porque ele está com saudade de comer maçãs. Maçãs que ele comia no mundo humano, era tão legal. Será que dessa vez ele vai conseguir que alguém fique com o Death Note tempo suficiente para dar muitas maçãs para ele? Então ele encontra esse estudante chamado Minoru Tanaka, que apesar de tirar notas muito ruins, tem um QI super alto, e ele desenvolve um plano, que é que ele não vai usar o Death Note, ele vai vender o Death Note. Ele vai fazer um leilão para ver quem paga mais pelo poder do Kira. E aí eu não vou falar mais do que acontece, quem compra, se é que alguém compra, porque aí eu acho legal vocês lerem por conta própria. Mas eu achei muito legal essa discussão do Death Note, ou melhor, do poder do Kira, né? Porque as pessoas comuns não sabem necessariamente como funciona o Death Note, nem nada. Elas sabem que é o poder do Kira, que pode matar qualquer pessoa. E como isso pode ser uma fonte de cobiça. Você gostaria de ter o poder de matar qualquer pessoa, qualquer inimigo, ou se tornar um novo Kira e conseguir reduzir a criminalidade? Ou se você for o líder de um país, será que você não gostaria de ter esse poder para eliminar quem fosse contra o seu regime? Ou então os autos oficiais de um país inimigo? Pode-se até considerar o Death Note como uma arma de destruição em massa, porque o poder do Kira matou tanta gente assim. Então será que os países não entrariam em guerra por esse poder? Ou em um caso de leilão, será que eles não apostariam grandes quantias para tentar obter essa arma? A gente viu até os anos 80 a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos competindo para ver quem tinha mais ogivas nucleares, para ver quem tinha mais poder militar, mesmo sem se enfrentar diretamente. Porque eles sabiam que se eles se enfrentassem, um ia atacar tanta bomba nuclear no outro, que ia destruir não só os dois países, mas talvez o planeta todo. E se um dos países tivesse um Death Note? Era só escrever o nome do líder do outro país e ele ia cair morto no chão. E isso ia desestabilizar todo o país. Então esse mangá trouxe umas discussões muito mais interessantes do que eu imaginava que ele pudesse trazer sobre a possível nova Guerra Fria que a gente tem vivido, quais são as rivalidades entre potências atualmente e como elas se desenrolariam no mundo de Death Note. Além disso, é sempre legal ver o lado da investigação, que aí eu acho que eu vou querer que vocês descubram lendo o próprio episódio. Mas devo dizer que eu fiquei bastante surpresa com o resultado desse one shot. Eu pensei que ia ser só um negócio, ah, vou agradar aqui os fãs rapidinho, sabe? E para um capítulo só, eu achei que foi uma história bem legal, teve umas reviravoltas que eu não imaginava. E uma coisa muito legal é que sendo one shot, se encerra em si mesmo. Então é só um capítulo, tem 89 páginas, e ele está disponível gratuitamente, tá? Tem o Manga Plus, que é o aplicativo oficial da Shonen Jump, e ele disponibiliza os capítulos mais recentes dos mangás com tradução em inglês. E eu vi agora que o aplicativo tem alguns títulos com tradução em espanhol também. Não tem em português, mas dependendo em espanhol pode ser mais fácil para quem não fala inglês. Não sei se o Death Note está disponível em espanhol, mas em inglês com certeza porque eu li por lá. Também não sei se vai ficar muito tempo disponível, porque quando é um mangá que está em publicação, eles mantêm só os episódios mais recentes. Então eu não sei como é que vai ser no caso de Death Note, porque a princípio não vai sair nada novo nos próximos tempos. Mas confesso que desse jeito, assim, eu não me oponho se de vez em quando eles colocarem algumas aventuras do Ryuko para a gente ler. Bom, vídeo rapidinho só para contar o que eu achei sobre esse one shot. Vocês sabem que eu gosto muito de Death Note. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam, ou também outras ideias de novos capítulos de Death Note que possam vir por aí. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.